É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Querido irmão, querido irmã, estamos celebrando este tempo tão especial da Páscoa. Estamos no segundo domingo da Páscoa, assim também chamado Domingo da Misericórdia. Este grande legado que São João Paulo II nos deixou, a partir dessa experiência bonita do encontro do amor de Deus em Jesus no alto da cruz, derramado sobre todos nós, do seu lado traspassado, jorrou sangue e água, lavando os nossos pecados, nos trazendo essa dimensão da vida nova. É esse Cristo que não quis se ausentar da vida e da experiência dos seus discípulos, por isso depois de um tempo ele estava ali novamente. E chegando tão perto dos seus, desejou-lhes a paz. É próprio de um Deus que ama, é próprio de um Deus que nos quer bem, que todos vivam a paz, que todos possamos viver todos os dias a construção da paz. Sabemos que num mundo marcado por tantos egoísmos, tantas contrariedades, tantas segregações, como é difícil hoje a gente falar de paz, construir o ambiente de paz, levar as pessoas a experimentar o que é romper muros para que pontes sejam construídas. É esse o grande desejo de Jesus Cristo. Eles estavam ali reunidos, as portas estavam fechadas, estavam com medo e Jesus está ali com eles. Sopra sobre eles o seu espírito, a fim de que eles sejam fortalecidos, a fim de que tudo aquilo que o coração deles contemplou nesses dias da crucifixão, da morte de Jesus, agora pudesse viver o tempo novo, enxergar que Deus venceu a morte. Essa é a grande mensagem da Páscoa para nós. Estamos vivendo essa oitava da Páscoa, o que é esse sabor para nós, esse tempo tão especial de que a vida é a novidade que se inaugura a partir da entrega de Jesus no alto da cruz. É o tempo pascal que nos leva agora até a grande solenidade de Pentecostes, a fim de que em cada evangelho, em cada celebração vivida, a gente possa experimentar isso. Ter essa grande certeza de que todo o projeto de Jesus, obediente ao plano do Pai, foi senão isso. levar aquelas pessoas a conhecerem que o reino de Deus é um reino de justiça, é um reino onde a vida precisa ser cuidada. Por isso que quando a gente observa muito dos ensinamentos de Jesus, ele quis senão isso, ajudar os seus a compreender que a vida está acima da lei, ajudar a entender que ele não veio romper a lei, mas dar pleno cumprimento desta lei. até porque toda a história de Jesus, todo o povo de Jesus era construído em torno, exatamente da lei, desse ensinamento. Mais do que tudo, viver o bem, construir as coisas boas. Se nós podemos nos perguntar, e tudo isso para nós hoje, quantas pessoas ainda vivem, de repente, o medo de anunciarem o evangelho? É por isso que nós pedimos, vem Senhor sobre nós, sopra sobre nós o teu Espírito, para que a gente possa viver essa experiência fecunda de homens e mulheres fortalecidos. Nós não anunciamos qualquer verdade, nós anunciamos por excelência a verdade que é Jesus Cristo, aquele que se apresenta para nós como o enviado do Pai para nos fazer homens e mulheres novos, criaturas novas. A grande alegria da Páscoa que celebramos, essa luz que ilumina os nossos corações, essa luz que rompe todas as trevas, rompe tudo aquilo que não pode ser sinal de vida. E é o papel que nós temos hoje, de ajudar as pessoas que ainda não estão celebrando a sua própria Páscoa, a não terem medo de rolar essa pedra do próprio coração, deste túmulo, a fim de que a vida nova possa surgir. Isso é igreja, isso é sermos irmãos e irmãs que celebram Páscoa. Isso é recebermos este sopro do Espírito Santo, assumir essa paz que vem do Cristo e sermos também nós portadores de paz. Aonde hoje você precisa levar a paz. Aonde hoje você precisa ser um canal da reconciliação e da paz na vida das pessoas com as quais você se encontra todos os dias. Na sua família, no seu trabalho, no seu ambiente de amizade. É ali que nós queremos ser anunciadores de uma Páscoa nova. É feliz a Páscoa daquele que se deixa ser encontrado pelo amor e pela paz que vem do coração de Jesus. Deus abençoe você. Ele é o Cristo e a razão da nossa fé. E um dia voltará.